No capítulo 17 vamos ler o versículo 6 No capítulo 17 vamos ler o versículo 6 que diz a Bíblia Mas ainda ficarão Diga comigo, mas Ainda ficarão Alguns rabiscos Diga mais uma vez, mas Ainda ficarão Alguns rabiscos Como no sacudir da oliveira Diga comigo, duas Diga comigo, duas Ou três Azeitonas Diga comigo, duas Ou três Azeitonas Diga comigo assim, quatro Ou cinco Diga mais uma vez, quatro O cinco Vamos para o capítulo 24 Versículo número 13 Que diz a Bíblia Porque será no interior da terra No meio deste povos Como a sacudidura da oliveira E como os rabisco Quando está acabada a vindima E o texto áureo alusivo Ao vigésimo quinto Aniversário do Gideões Missionário Está ali muito bonito Dizendo Colhendo os rabiscos da terra Quantos aqui querem ser Extremamente usados pelo Senhor Para colher os rabiscos da terra Digam glória a Deus esta noite Olhe para quem está do seu lado Antes de sentar e profetize para ele Dizendo Deus vai te usar Para colher rabisco na terra Diga para ele Deus vai te usar Para colher rabisco na terra Quem pode sentar Sente glorificando Sente dando glória Ao nome do Senhor Amados Esta noite Queira Deus Ajudar-me A pregar A palavra que o Senhor Colocou Em meu coração E eu quero Prometer aos irmãos Que serei fiel E entregarei tudo aquilo Quanto o Senhor me deu Não levarei nada para casa Não vou me acovardar Entregarei do jeito Que o Senhor Colocou no meu coração Rabiscar O que é Rabiscar, pastor? Rabiscar quer dizer Apanhar os grãos As espigas que os colhedores Deixavam para trás O que é Rabiscar? Rabiscar quer dizer Apanhar as espigas Ou os grãos Que os colhedores Deixavam para trás Ou também Depois da vindima Colher as uvas Que ficavam Nas parreiras Depois da vindima Pastor As uvas Ficavam onde? As uvas Ficavam nas parreiras Parreiras Eram como trepadeiras Eram galhos Onde ficava Que a Bíblia Chama de bago Que era Cássio de uvas Então Rabiscar Quer dizer Apanhar Os grãos As espigas Ou as uvas Que os coletores Os colhedores Deixavam para trás Observe Meus irmãos O que é Rabiscar Observe O que é Rabiscar Os coletores Saíam Colhendo Azeitonas Saíam Colhendo milho Saíam colhendo Uvas E ficava O rabisco O que era o rabisco A sobra O que era o rabisco Aquela coisa Desprezível O que era rabisco Aquela coisa Desprezada Aquela coisa Que na pressa Os coletores Deixavam para trás Prova cabal Prova bíblica É que a Bíblia Diz no livro de Ruth No capítulo 2 Que Noemi Saiu A rabiscar Saiu A colher Atrás de Boaz Boaz Passou colhendo E ela veio atrás Rabiscando Aquilo que eles deixavam Para trás Eles iam atrás Colhendo E eu quero profetizar Que esta noite Na autoridade Do poder Do nome de Jesus Não vai ficar Nenhuma alma Para trás Não vai ficar Nenhum pecador Para trás Porque Gideões Missionário Vai atrás Colhendo os rabiscos Da terra Diga glória a Deus Se você crer No capítulo 19 Versículos 9 e 10 Do livro de Levítico Capítulo 19 Versículos 9 e 10 Do livro de Levítico Deus ordena A Moisés Para que Moisés Falasse Ao povo de Israel Para que o povo de Israel Não impedisse Que os pobres E os necessitados Colhessem Os rabiscos Da terra Então rabiscar Era uma ordem De Deus Rabiscar Era uma ordenância De Deus Deus disse No capítulo 19 Versículos 9 e 10 Do livro de Levítico Moisés Ordena a Israel E diga que Israel Não impeça Que os pobres E que os necessitados Rabisquem Tudo o que há Sobre a terra Rabiscar É a mesma coisa Que rebuscar O que é rebuscar Pastor? Rebuscar Quer dizer Buscar Minuciosamente É isso que Gideões Missionário Tem feito Nesses 25 anos É tornar A buscar É buscar Minuciosamente Essas 619 Famílias Espalhadas Em quase 30 Países Onde Deus Levantou Este homem Pastor Cizino Bernardino Para enviá-los Para tornar A buscá-lo E muitos Desses Missionários Como temos Missionário Agora Trabalhando No Iraque Trabalhando Como enfermeiro Trabalhando Como enfermeira O Iraque Já teve Evangelho Iraque Já teve A presença De Deus Mas Nesses dias Gideões Missionário Está rebuscando Está tornando A buscar Está buscando Minuciosamente E eu quero Profetizar Nós iremos Levar as almas Ao encontro De Deus Com quantos Aqui Deus Pode contar Para levar as almas Diga glória A Deus No versículo 13 Do capítulo 24 Nós temos Duas partes E eu quero pregar Literalmente No texto Porque será No interior Dessa terra No meio Desses povos Como a sacudidura Da Oliveira Em outra versão Diz como varejar Em outra diz Como sacudir Da Oliveira Pastor O que é Oliveira Oliveira Era uma árvore De muito Préstimo De muito Valor Na Palestina Lá na terra De Canaã As madeiras Da Oliveira Serviam Para construções Das casas Da Oliveira Era extraído Um preciosíssimo Óleo Da Oliveira Também Era extraído As azeitonas E a Oliveira Queridos Foi aquele galho Que a pomba Trouxe Quando Noé Soltou Lá na arca A Bíblia Diz que Na segunda vez Aquela pomba Que simboliza O Espírito Santo Trouxe no seu bico Um galho De Oliveira A Oliveira Na Bíblia Ela tem Cinco simbologias A Oliveira Na Bíblia Ela tem Cinco simbologias E eu quero Profetizar Essa noite No sacudir Da Oliveira No valejar Da Oliveira Deus tem Coisa Para você Aqui esta noite Deus tem Algo Para você Aqui esta noite Diga Para quem está Do seu lado No sacudir Da Oliveira Deus tem Algo Para você Aqui esta noite Diga No sacudir Da Oliveira Deus tem Algo Para você Aqui esta noite Então O que é Valejar Pastor O que é Valejar O que é Sacudir Olhe para cá Os coletores Passavam E aí Meu irmão As pessoas Chegavam Olhavam Para a Oliveira E começavam A sacudir E começavam A bater Com vara Até cair A última Azeitona E no capítulo 17 Que nós Lemos Deus disse Vai ficar Duas Vai ficar Três Vai ficar Quatro E vai ficar Cinco Eu quero Profetizar Tem azeitona Ainda Na Oliveira Tem azeitona Ainda Na Oliveira Tem azeitona Na Oliveira Satanás Está olhando Para você O linguarudo Está olhando Para você O fofoqueiro Está dizendo Para você Não tem mais nada Deus disse Vai ficar Duas Vai ficar Três Vai ficar Quatro Vai ficar Cinco Ainda tem azeitona Na Oliveira Ainda tem azeitona Na Oliveira Quantos tem azeitona Na Oliveira Diga a glória A Deus A Oliveira A Oliveira Simboliza Cinco Coisas A Oliveira Simboliza Cinco Coisas Na Bíblia Oliveira Na Bíblia Simboliza Cinco Coisas Diga comigo Cinco Coisas Diga comigo Cinco Coisas A primeira Coisa Que A Oliveira Simboliza É a paz A primeira Coisa Que a Oliveira Simboliza É a paz A primeira Coisa Que a Oliveira Simboliza Diga comigo É o que É o que A paz A Bíblia Diz Jesus falando No Evangelho Segundo Escreveu São João Capítulo 14 Versículo 27 Deixo-vos A paz A minha Paz Eu vou A dor Agora Não dor Como o mundo A dar Não se turbe O vosso Coração E nem Se atemor E se No Evangelho Segundo Escreveu São João Capítulo 16 Versículo 33 Diz Jesus No mundo Tereis Aflições Mas Tende bom Ânimo Porque Eu venci O mundo Em Isaías Capítulo 9 Versículo 6 O profeta Profetizou Dizendo Um menino Nasceu E um filho Se nos deu E o principado Estava sobre os seus ombros E o seu nome Seria Conselheiro Maravilhoso Deus forte Pai da eternidade E o que mais? Príncipe da paz Oliveira Representa a paz E eu quero profetizar Gideões 25 anos Será um Gideão De paz Eu quero profetizar Meu filho Deus a te dar paz Eu quero profetizar Minha filha Deus a te dar paz Prepare para dormir Prepare para deitar Você não vai gastar O teu dinheiro Com remédio Você não vai gastar O teu dinheiro Com antidestônico Não vai gastar O dinheiro Para controlar A tua pressão O Senhor tem Oliveira O Senhor tem Paz para você O Senhor tem Paz para você Oliveira Também simboliza As bênçãos Divinas Oliveira Também simboliza As bênçãos Divinas Digam comigo Bênçãos Digam comigo Bênçãos Oliveira Também simboliza O que? Oliveira Também simboliza O que? Bênçãos Olha para quem está Do teu lado E profetiza Para ir dizendo Deus tem Muita bênção Para você Nesse congresso Diga Deus tem Muita bênção Para você A palavra Bênçãos A palavra Bênçãos A palavra Bênçãos Vem da palavra Hebraica Que quer dizer Baracá Ou então Dua palavra Grega Que quer dizer Eulogia A palavra Bênçãos Vem da palavra Hebraica Que traduzida É por Baracá Ou então Dua palavra Grega Que quer dizer Eulogia Tanto Baracá Como Eulogia Traduzida Para a nossa Língua Portuguesa Quer dizer Aquilo que Denota A concessão De bens Materiais Ou espirituais Então Quando Deus Diz Que Alguém vai Obter Alguém vai Adquirir Alguém vai Conquistar Alguém vai Receber Alguém vai Tomar posse De uma Benção Isso implica Dizer Que a Benção Pode ser Material Ou pode Ser espiritual Esta noite Possa ser Que Deus Te dê Uma casa Própria Esta noite Possa ser Que Deus Te dê Um carro Novo Esta noite Possa ser Que Deus Te levante Como um Grande Empresário Esta noite Possa ser Que Deus Te dê Uma casa Na praia Esta noite Possa ser Que Deus Te dê A tua Aposentadoria Mas a Benção Também pode Ser espiritual Hoje possa ser O dia Que Deus Te batizar Com o Espírito Santo Hoje possa Ser o dia Que Deus Te dá O tom De profecia Hoje pode Ser o dia Que Deus Te levantar Como profeta Como varão Na terra Como pregador Como missionário Como cantor Como cantora Eu não sei Eu só sei Que Deus Tem bênção Eu só sei Que Deus Tem bênção Quantos querem A bênção Quantos querem A bênção Quantos querem A bênção Quantos querem A bênção Só quem quer A bênção Levante a mão Direita Abra sua boca Glorifica Ele Exalte Ele E malteça Ele Ele vai te Abençoar 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 Ele vai te A Bíblia Diz A Bíblia Diz Observe Irmão Não é a televisão Que está dizendo É a Bíblia Que está dizendo Não é o jornal Nacional Que está dizendo É a Bíblia Que está dizendo Não é o falso Profeta Das seis Que está dizendo É a Bíblia Irmão Não é o pé Da jaca Que está falando É a Bíblia Que está dizendo A Bíblia Diz Em Provérbios Todas as bênçãos Virão Virão sobre ti E te Alcançarão A Bíblia Diz Em Provérbios Capítulo 10 Versículo 6 Sobre Isso quer dizer Acima Da cabeça Do justo Abençoar Do verbo Aver Que quer dizer Existe Sobre a cabeça Do justo Sabe o que Benção Sobre a tua cabeça Não tem maldição Sobre a tua cabeça Não tem praga Sobre a tua vida Não vale olho gordo Sobre a tua vida Não vale encantamento Sobre a tua vida Eita 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 Diga Eu estou abençoado Diga Mais forte Eu estou abençoado Outra vez Mais forte Quem está abençoado Não precisa ter medo De sexta-feira 13 Nem 14 Nem 15 Nem 16 Quem está abençoado Não precisa ter medo De levantar com o pé esquerdo Nem com o pé direito É melhor levantar De joelho Quem está abençoado Não precisa ter medo De passar debaixo De escada Quem está abençoado Não precisa ter medo De cruzar com o gato preto Porque você é protegido Pelo leão da tribo De Judá Quem está abençoado Não precisa ter medo De macumbaria De feitiçaria Eu quero profetizar Sobre a tua vida Não vale maldição Sobre a tua vida Não vale encantamento Sobre a tua vida Não vale maldição Sobre a tua vida Não vale encantamento A bênção do Senhor Está sobre a tua vida Profetiza para Pedro Amendo três pessoas E diga para ele A bênção do Senhor Está sobre a tua vida 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 Há pessoas Existem pessoas Existem pessoas Existem pessoas Que se dizem evangélicas Existem pessoas Que se dizem até crentes Existem pessoas Que se dizem até salvas Existem pessoas Que se dizem até Das nossas igrejas Existem pessoas Que se dizem até Nossos irmãos Mas tem medo De maldição Irmão Se tem uma coisa Que eu gosto É que o linguarudo Fale mal da minha vida Se tem uma coisa Que eu gosto É que o fofoqueiro Fale mal de mim Que é isso pastor É que Deus tem uma qualidade Que está em Deuteronômio Capítulo 23 Versículo 4 e 5 Que Deus é aquele Que transforma A maldição Em bênção Quanto mais Eles se amaldiçoam Mais Deus Se abençoa Quanto mais Eles querem te ver No chão Ai que Deus Te põe de pé Quanto mais Eles querem ver Você triste Ai que Deus Te alegra Quanto mais Eles querem te ver Enfermo Ai que Deus Te dá saúde Quanto mais Eles querem ver A porta fechada Ai que Deus Escancar as portas Para você Quanto mais Eles Glorifica 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 Levante a sua mão direita comigo Levante a sua mão direita comigo Coloque no homem que está do teu lado aí agora Coloque E profetize para ele dizendo Toda maldição contra a tua vida Deus vai transformar em bênção Diga Toda maldição contra a tua vida Deus vai transformar em bênção 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 Toda maldição contra os ideões Deus vai transformar em bênção Pastor Rauel Pastor Sizino Muitos diziam que o ginásio não ia encher hoje Muitos diziam que era loucura começar O trabalho hoje Era para começar quinta-feira Mas a maldição Deus transforma em bênção Aí Deus diz Vai meu povo Vai meu povo Vai, vai, vai Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica O varejar da Oliveira. A Oliveira também simboliza, diga comigo, abundância. A Oliveira também simboliza, digam comigo, abundância. Diga comigo, abundância. Diga comigo, Oliveira. Também simboliza o quê? Abundância. Eu quero profetizar esta noite. Não vai faltar nada. Haverá abundância. Haverá abundância. 2007 será um ano de abundância de Deus na tua vida. 2007 será um ano de restituição. Tudo aquilo que era seu. Tudo aquilo que lhe era peculiar. Tudo aquilo que pertencia a você e a sua família. Que Satanás roubou. O diabo vai ter que abrir a mão dele. E devolver com juros e correção monetária. Eu quero profetizar. Deus vai restaurar tua vida financeira. Deus vai restaurar tua vida financeira. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai restaurar o teu casamento. Deus vai restaurar os teus filhos. Deus vai restaurar o teu marido. Deus vai restaurar a tua esposa. Deus vai restaurar o teu sonho. Deus vai restaurar a tua saúde. Deus vai restaurar... Eita! Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Deus vai restaurar a tua saúde. Ainda tem um pouco mais para caminhar Deus precisa de você Deus precisa de você Não chegou no fim não Não chegou no fim não A minha e a tua Bíblia diz que A glória da segunda casa Será maior do que a da primeira Segure na mão de quem está do teu lado Segura na mão de quem está do teu lado Diga para ele É tempo de abundância Diga é tempo de abundância É tempo de abundância Aí você pode me ouvir pregando E dizer pastor Nerilda Seoli Não é tempo de abundância Não senhor O senhor está dizendo que é tempo de abundância Mas o senhor não conhece a minha história O senhor não conhece a minha vida O senhor não conhece a minha família O senhor não conhece a minha tribo O senhor não sabe a situação que eu vim aqui E nem quero saber Mas a minha palavra me dá respaldo A Bíblia é sagrada Me dá confiança A Bíblia me dá vigor A Bíblia me dá autoridade A Bíblia me dá ousadia para dizer É tempo de abundância 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 Prepare para colher Prepare para colher Você plantou Você semeou Mas Deus te diz É cegado o tempo de colher Você tem coragem de profetizar Você tem coragem de profetizar Então pegue o primeiro, segundo, terceiro, quarto dedo Que é o dedo de apóstolo Que é o dedo de apóstolo Aponte assim para quem está do seu lado Diga para ele A tua colheta será maior do que a tua semeadura Diga A tua colheta será maior do que a tua semeadura A tua colheta será maior do que a tua semeadura A tua colheta será maior do que a semeadura Prepare para colher, prepare para colher Glória, você vai adorar ou vai ficar olhando para mim? Vai adorar ou vai ficar olhando para mim? Fecha os teus olhos, abre a tua boca, adore por um minuto Por um minuto, por um minuto Eu quero ouvir o ginásio adorando Eu quero ouvir adorando Quem está no telão, adore também Quem está na internet, adore também Quem está na rádio, adore É tempo de abundância É tempo de abundância É tempo de... É tempo de... Abundância Aí você pode dizer, pastor Eu não posso estar com a vida abundante Eu não posso colher, pastor Porque eu vim aqui nesse congresso Com um problema impossível Só se for para você, porque para Deus não é A Bíblia diz em São Lucas, capítulo 1, versículo 37 Que para Deus nada é o quê? Impossível Aí você pode dizer, pastor Meu problema não é impossível O meu problema é difícil Só se for para você Porque para Deus não é A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 14 Haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Aí você pode dizer, pastor Mas no meu caso, eu não posso resolver Pode sim A Bíblia diz em Filipenses 4, versículo 13 Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Aí você pode dizer, pastor Mas no meu caso, é que eu estou fraco Não está fraco coisa nenhuma A Bíblia diz em João 3, versículo 10 Diga ao fraco, eu sou o quê? Forte A Bíblia diz em Emílias 8, versículo 10 A parte B É a alegria do Senhor Nossa Força Aí você pode dizer, pastor Mas no meu caso, é que o diabo se levantou contra mim Mas não vai prevalecer A Bíblia diz em 1 João, capítulo 4, versículo 4 Vós já os tende vencido Porque o maior que está convosco Do que aquele que está no mundo Aí você diz, pastor Mas como é que eu vou vencer? A Bíblia diz em 1 João, capítulo 5, versículo 4 Esta é a vitória que vence o mundo É a nossa fé Aí você pode dizer, pastor Mas no meu caso, é que eu estou sendo derrotado Está nada A Bíblia diz em Romanos 8, 37 Não tem mais dessas coisas Nós somos mais do que vencedores Aí você pode dizer, pastor Mas o meu problema É que tem um grupo que se levantou contra mim Na minha igreja Lá no meu ministério Se levantou para cair Porque a palavra diz em Romanos 8, 31 Que diremos, pois, essas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós? Aí você pode dizer, pastor Mas querem tomar a minha bênção Querem roubar meu marido Querem tomar meu emprego Pela palavra, não toma Pela palavra, não rouba Isaías 43, 13 Antes que houvesse dia Eu sou E não há quem possa fazer Escapar das minhas mãos E operando eu Quem impedirá Aí você pode dizer, pastor Mas o meu problema é espiritual Pela palavra, não é Efésios 5, 18 Não vou sempre Aqui, confio Em que a contenda mais Enchei-vos do Espírito Aí você pode dizer, pastor Mas o meu problema É que as portas estão fechadas Estavam Porque a Bíblia diz Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 e 8 Ao anjo da igreja Que está em Filha Délfia Escreve Isso diz o santo O verdadeiro O que tem a chave de Davi O que abre ninguém Fecha E quando fecha ninguém Abre Eu sei as tuas sobras Mas eis que diante de ti Eu coloco uma porta Aberta E ninguém vai fechar Levante a mão Abra a boca e glorifica Ainda tem Azeite da Oliveira Diga comigo ainda tem Diga comigo ainda tem Azeitona na Oliveira Pergunta para quem está do teu lado Tem azeitona aí ainda Meu filho Diga Tem azeitona aí ainda Pastor para que serve a azeitona Daqui a pouco nós vamos descobrir Para que serve a azeitona Mas a Oliveira Também representa a beleza Oliveira Oliveira também representa a beleza Ei crente Crente vai sair daqui com brilho especial Crente vai sair daqui com brilho especial Eita Eita Eu quero profetizar Quando você chegar na tua casa Quando chegar na tua escola Quando chegar no teu emprego As pessoas vão olhar para você e vão dizer Minha filha Fez alguma cirurgia Meu filho Fez algum transplante Por quê? Porque você está com um brilho diferente Há um brilho diferente A Oliveira é beleza A Oliveira é beleza Mas não é beleza só física É beleza espiritual Ei, 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 ei Você que é um rabisco Você que é desprezível Você que é desvalorizado Você que ninguém dá nada por você Você que ninguém te enxerga Você que ninguém te ajuda Deus está dizendo Entra debaixo da Oliveira Oliveira tem beleza Deus é de dar brilho Prepare para brilhar Prepare para brilhar Oliveira também é força Oliveira também é força Oliveira também é força Diga comigo é força Diga comigo é força Oliveira também é o quê? Oliveira também é o quê? A Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 Que Deus não nos deu O espírito de temor O espírito de covardia O espírito de medo Mas Deus nos deu O espírito de fortaleza O espírito de confiança Essa noite Deus vai dar força Ao fraco Deus vai levantar Ao caído Deus vai pôr de pé Ao triste Deus vai alegrar Ao enfermo Deus vai curar Ao que está na prova Deus vai pôr na bênção Ao humilhado Deus vai exaltar Deus vai dar força Quantos querem receber força Levante a mão direita Deixa eu ver aí agora Quantos querem Pegue a sua mão agora Coloca no homem de quem está do teu lado Diga para ele Receba força Diga Receba força A Bíblia diz em Isaías 40, 31 Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão como águias Como águias Correrão E não se cansarão Andarão E não se fatigarão Andarão Não se fatigarão Correrão Não se cansarão Receba força Receba força Receba força Pastor Gilmar Eu quero profetizar esta noite O menor virá ser mil O mais fraco virá ser mil O menor virá Eita Eita O crente mais fraco aqui Não tem mil demônios Que vai suportar com ele O crente mais fraco aqui Vai derrotar mais de mil demônios O menor virá ser mil Receba força Receba força Força Só quem recebe força Glorifica Só quem recebe força Adora Só quem recebe força Glorifica O menor virá ser mil O menor virá ser mil Na antiga Grécia, na antiga Grécia, a coroa dos vencedores eram feita com oliveira Toda vez pastor Reuel, que um vencedor triunfava, que um vencedor galgava uma vitória Ele era coroado com folhas de oliveira, a coroa dele era feita de oliveira Então quando você via alguém com a coroa de oliveira na cabeça, era símbolo que era vencedor Eu quero profetizar aqui esta noite, Deus vai fazer crentes aqui triunfar também Eita, oliveira é símbolo de coroa, oliveira é símbolo de conquista Prepare para conquistar, 2007 será o ano da conquista Gideões 25 anos, será o ano da conquista Deus vai te tirar do anonimato, Deus vai te tirar de baixo e vai te pôr em cima Deus vai te tirar de cauda e vai te pôr como cabeça Prepare para receber a coroa, prepare para receber a coroa Eu quero profetizar, quantos querem ouvir a profecia? Eu quero profetizar, quantos querem ouvir? Quantos querem ouvir? Então abra os teus ouvidos e vai a profecia Lá vai a profecia Aqueles que estavam de pé Para aplaudir a tua derrota Vão ter que ficar de pé Para aplaudir a tua vitória Segura na mão de quem está do teu lado Diga para ele Receba a oliveira como coroa Diga Receba a oliveira como coroa Diga Receba a oliveira como coroa Ei, 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 ei Vai sair de baixo Ei, 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 crente vai levantar do porro Vai sacudir a poeira Vai dar a volta por cima Olhe para mim Olhe para mim Nós teremos um momento diferente da mensagem agora Porque eu recebo a revelação de Deus Existem três fontes de conhecimentos Conhecimentos herdados Conhecimentos pesquisados E conhecimentos revelados Que são conhecimentos culturais Conhecimentos catedráticos E conhecimento espiritual O que eu vou falar para os irmãos agora É uma revelação Eu estou recebendo agora, pastor Jorge Eu estou recebendo aqui agora A azeitona estava na oliveira Para que a azeitona estava na oliveira? Para ser prensada Para que a azeitona estava na oliveira? Para ser prensada E para que prensava a azeitona, pastor? Prensava-se, pastor Damasceno Cinco quilos de azeitona Para extrair um litro de azeite Então a azeitona era prensada Para extrair o azeite Tem muita gente que quer azeite Tem muita gente que quer óleo Mas não quer passar na prensa A azeitona é prensa de azeite Jesus passou pelo Getsemane Getsemane quer dizer prensa de azeite Que em outra versão quer dizer Jardim das Oliveiras Foi onde Jesus passou Getsemane quer dizer prensa de azeite Há 27 anos aproximadamente Deus falou com esse homem de Deus Pastor Cisino Bernardino E quando no primeiro congresso Deus usou pastor Gesiel Gomes E disse ao pastor Cisino Bernardino Que ele ia alcançar as nações E ele olhou para si mesmo e disse Como sou eu? Um homem que não tem muita leitura Uma cidade pequena A cidade na época Pastor Cisino não tinha 50 mil habitantes Há 30 anos atrás Quando Deus lhe mandou para esse lugar Não tinha 50 mil habitantes Tinha aproximadamente 8 mil habitantes Quando Deus lhe mandou aqui E Deus disse ao pastor Gesiel Gomes Eu vou te levar de um lado para o outro Eu vou fazer com que muitos venham E te ajudem Eu vou trazer a multidão para te ajudar Mas Deus não lhe disse pastor Deus em nenhum momento lhe falou Que o senhor não ia passar pela prensa do azeite Mas nesses 27 anos Deus tem lhe passado pela prensa E o senhor tem sofrido E nós como gideonitas vacinados Temos sofrido também junto com o senhor E dizemos que a causa não é só sua A causa é nossa Porque onde tiver um crente pentecostal Nesse Brasil A obra missionária não vai parar Onde tiver um crente vacinado A obra dos gideões não vai parar Pode se levantar quem quiser Mas a obra é de Deus Levante a mão e glorifica Diga comigo a benção Diga comigo a benção Tem um preço Diga outra vez a benção Tem um preço Diga mais uma vez a benção Quem é um preço Olha pra quem está do teu lado Diga pra ele Quer a benção Pague o preço Pastor mas não é de graça É Mas tem um preço a pagar Pastor Paulo Batista A salvação é de graça sim ou não A salvação é de graça A salvação é de graça Mas tem um preço Aquele que perseverar até o fim Aquele que perseverar até o fim Será o que? Será sal Tem um preço a ser pago Quantos estão pagando o preço da salvação? O arrebatamento é de graça Pastor Joel O arrebatamento é de graça Mas há um preço a ser pago Hebreu 12, 14 Segui a paz com todos E a santificação Sem a qual? Diga comigo Diga comigo ninguém Diga comigo ninguém Então tem que pagar o preço da santificação Você quer a benção? Pague o preço Tem muitas instituições Tem muitos congressos Que tentam imitar Os gideões Mas não querem pagar o preço Todo dia eu terminei de pregar Vou passando Pastor Gilmar Em um corredor O irmão chegou pra mim Assim Pastor Só põe o dedo em mim Que eu vou pregar Igual o senhor Ele disse Não é assim não Meu filho Por trás dessa pregação Diga pra quem está do teu lado Tem um preço Eu vou contar pra vocês Duas Duas histórias bíblicas Que Deus disse Para Josué Josué Jericó É tua Jericó É tua A cidade está Nas tuas mãos Ele disse E agora Deus disse Tem um preço Você vai cercar a cidade Seis dias Silêncio No sétimo dia Dê sete voltas Depois das sete voltas Abre a tua boca E grita Que as muralhas Diga comigo Vão cair Diga comigo As muralhas vão As muralhas vão As muralhas vão Você nunca pensou nisso? Josué com o povo Cercando a muralha Josué com o povo Cercando a muralha E o povo Olhar lá Dizia Josué Doido Da cabeça Esse povo É maluco Diga comigo Ele estava pagando O preço Diga Estavam pagando O preço Diga Estava pagando O preço Para o pastor Joel A Bíblia É muito milagre Irmão Milagre é para ser entendido Não É para ser aceitado Deus disse No último dia Lucas Limas Dê sete voltas Jericó tinha Pastor Cezino 42 quilômetros 42 quilômetros Tinha dois muros O muro externo Tinha seis metros de altura Por quatro de largura O muro interno Tinha dez metros de altura Por seis de largura Era construído de tijolo No lugar que tinha declives Era construído de tijolo Que tinha sessenta centímetros De largura Por quarenta e cinco de comprimento Deus disse Quarenta e dois quilômetros Vocês vão cercar sete vezes Num dia Num dia Num dia Num dia Faz a conta para mim Duzentos e noventa e dois quilômetros Num dia Só Você nunca parou para pensar isso É verdade Eu sei Mas Deus está ali falando hoje Era o preço que ele tinha que pagar Agora pastor Como é que eles andaram Duzentos e noventa e dois quilômetros Num dia só Agora entra Analogia bíblica Conjectura minha Teologia minha Hermenélgica minha Que cada passo Do israelita Era equivalente a um quilômetro Era equivalente a um quilômetro Cada passo deles Era equivalente a um quilômetro Aí Deus Vem de cima E pegou o pé Empurrou a muralha Para baixo E o povo Passou Eu quero profetizar Essa noite Toda muralha Que está diante de você Ela vai cair Ela vai cair Ela vai cair Profetiza Para quem está do teu lado Profetiza Diga para ele A muralha já caiu Diga A muralha já caiu Diga A muralha já caiu 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 Abre a tua boca E grita bem alto Tem que pagar o preço Da benção Elias e Eliseu Eliseu e Elias Elias pega o cheque em branco Assina E dá na mão de Eliseu Diz Pede-me o que tu queres E eu te farei Eliseu disse Eu quero uma coisa pequena Eu quero só a porção dobrada Do Espírito do Senhor Que está sobre a tua vida Isto é Eu quero ser duas vezes Mais usado Do que você foi Elias olhou para ele E disse Rapaz Tu pediu coisa dura demais Porque olha para cá irmão Deus não tinha falado Com Elias Que Eliseu ia ser sucessor dele Sim ou não? Sim ou não amados? Sim Agora Elias queria dificultar Porque é próprio do homem irmão O homem quer dificultar Muitas vezes a obra Que Deus tem na tua vida Mas eu quero profetizar O homem não vai dificultar Porque a obra será feita Ele ia dizer Isso é coisa grande Rapaz É coisa grande Mas Eliseu disse Eu quero Ele ia dizer Eu vou ser arrebatado E quando eu ser arrebatado Se tu ver Eliseu subindo E segurar a capa O que eu te pedi O que você pediu Será dado E aqui pastor Eliseu ficou assim Juntinho de Elias Não passava Nenhuma agulha Não passava nada Diga glória a Deus Diga glória a Deus Não passava nada Diga glória a Deus Elias disse Vou dificultar pra esse rapaz Vou dificultar pra ele Vou dificultar Vou dificultar Eliseu Tu fica aqui Que eu vou em Gilgal Gilgal Podemos traduzir Como lugar de provação Ele diz Eu sou crente Eu também sei passar pela prova Viva o Senhor E vive a tua alma Que eu também vou passar pela prova Chegou em Gilgal Eliseu Olhou pra Elias Elias disse Eu vou em Betel Eu vou pra igreja Eliseu também disse Eu sou crente Eu gosto de ir pra igreja também Viva o Senhor E vive a tua alma Que eu vou pra igreja também Chegou em Betel Eliseu Olhou pra Elias Elias disse Eu vou a Jericó Jericó era o maior centro de comércio Era como o Shopping Center Eliseu disse Eu gosto de ir pro Shopping Center também Viva o Senhor E vive a tua alma Eu estou grudado em ti Chegou em Jericó Elias disse Eu vou no Jordão Tomar um banho Ele disse Eu gosto de tomar banho também E vou mergulhar também Viva o Senhor E vive a tua alma Que eu não te largo Eu quero ser abençoado Quantos querem ser abençoados Esta noite Chega no Rio Jordão Elias Pá Abre o rio Passa os dois E a hora E a hora está chegando A hora de ser arrebatado A hora está chegando A hora de ser arrebatado A hora está chegando A hora de ser arrebatado Aí Deus disse Eliseu Não desgruda de Elias Um minuto O que eu farei? Olha pra cá Você nunca leu a Bíblia Nunca entendeu isso? O que eu farei? Alguém disse Que o Senhor não tem carro? Tem Passa o carro Por cima dos dois Aí vem um carro de fogo Irmão Na direção dos dois Um pula pro canto Outro pula pro outro Aí Deus toma Elias Eliseu Diz cadê? Cadê Elias? Cadê? Apaga o preço da bênção Porque Deus vai te dar Quantos querem o preço da bênção? Quantos querem o preço da bênção? Mas há uma segunda coisa interessante no texto E vamos para o segundo tópico É como usar rabisco Quando estar acabada a vintima A vintima, irmãos É colheta de uvas A vintima é colheta de uva Pra que serve a uva, pastor? Para fazer vinho Pra que serve a uva? Para fazer vinho Esta noite Deus está dizendo Meu filho Está chegando o tempo do vinho na tua Bíblia Eu quero parafasear aqui Três fases A fase da água A fase do vinagre E a fase do vinho A fase da água É também chamada de fase da provação A fase da água É chamada de fase do anonimato A fase do vinagre É chamada de fase da provação E a fase do vinho É chamada de fase da exaltação E eu quero profetizar aqui esta noite Deus vai tirar crente do vinagre Deus vai tirar crente da água Deus vai levar crente aqui A fase do vinho A fase da exaltação A fase da transformação Está chegando a vintima Está chegando a colheta das uvas Os últimos cássios serão recolhidos Deus está dizendo Está chegando o vinho Quantos crentes estão chegando a fase do vinho Levante a mão direita Quantos crentes estão chegando a fase do vinho Diga comigo água Vinagre Vinagre E vinho Outra vez Diga comigo água Vinagre E vinho Outra vez Água Vinagre E o que mais? Vinho E o que mais? Vinho A fase da água É a fase do anonimato É a fase da obscuridade Todo mundo passa por ela O pregador passa Quantas vezes eu não fui na igreja Ia com o dedo assim marcado no versículo E dizendo Se o pastor me der oportunidade Eu vou dar uma saudação Irmãos O pastor nem olhava na minha cara E eu disse Não vou ser pregador Mas não Você cantou E ensaiava a semana toda no playback Para cantar domingo à noite Quando chegar domingo à noite Eu pensava que ia arrebentar Saia do culto arrebentado Porque o pastor não dava oportunidade para mim E eu dizia Deus o que é isso? Deus dizia É a fase da água É do anonimato Todo mundo passa por ela O empresário passa O rapaz passa A moça passa A menina fica em frente do espelho Se arruma três horas Espelho, espelho meu Tem alguém mais feia do que o espelho? Diz Não minha filha É você mesmo E ela se enfeita em frente do espelho Vai no boticário Compra perfume Sai na rua Nenhum bêbado mexe com ela Ele diz Jesus eu nunca vou namorar Vai namorar sim minha filha É só uma fase É a fase da água E a passageira O menino também passa por essa fase O bichinho fica em frente do espelho Passa tanto gel na cabeça Fica todo marombado Pega aquela camisa baby luca A cara cheia de espinha E pensa que está arrebentando Coitado está todo arrebentado Eu não vou namorar não pastor Vai meu filho É só uma fase É a fase da água O pregador passa por ela O cantor passa por ela O missionário passa A missionária passa Mas essa fase é passageira Vai passar logo Segunda fase Diga comigo Ai Se não disser Vai disser Quando estiver passando por ela Então é melhor dizer agora Diga comigo Ai Que é a fase do vinagre Que é a fase da aprovação Irmão Da luta E Deus está me dizendo Aqui esta noite Que tem pessoas Que vieram aqui Que estão passando Pela fase do vinagre Pela fase da luta Da aprovação Mas Deus vai te arrancar Do vinagre Deus vai te Direita Glória ao nome do Senhor O vinagre é passageiro O vinagre vai passar O vinagre é passageiro Amados Precisamos ter sensibilidade espiritual Dissernimento do Espírito Santo Existe muita gente que é picareta Existe Existe muita gente que é mau caráter Existe Existe muita gente que é pagador Existe Mas existe também crentes Que estão passando Pelo 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 As vezes você quer pagar a conta Mas você não tem dinheiro Para pagar a conta As vezes volta o cheque seu Sem fundo Não é porque você é mau caráter É porque você deu o cheque Esperando que havia providência E não veio E você estava no vinagre Muitas vezes você atrasou o aluguel Não é porque você é mau caráter É porque Deus te levou no vinagre Mas o vinagre vai passar O vinagre vai passar Segura na mão de quem está do teu lado Segura na mão de quem está do teu lado Diga pra ele O vinagre vai passar O vinagre vai passar Diga pra ele O vinagre vai passar O vinagre vai passar Por que pastor Porque Deus está te mudando de fase Está chegando a fase do vinho Está chegando a fase do vinho Está Eita Só quem está crendo Que está chegando a fase do vinho Levante a sua mão direita Agora comigo Abra tua boca Adore a Deus comigo Agora por um minuto Só quem crê Só quem crê Só quem crê Fecha os teus olhos E abra tua boca E adore a Deus comigo Agora Abra tua boca Adore a Deus comigo Abra tua boca Adore eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Só aqueles que estão chegando do vinagre Saindo do vinagre E chegando do vinho Abra tua boca E adore 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 Quem é batizado com o Espírito Santo Abra tua boca E adore a Deus a língua Abra tua boca E adore a Deus a língua Quem é batizado com o Espírito Santo Abra tua boca Abra tua boca Adore Abra tua boca E adore E adore E adore Está chegando o vinho Está chegando o vinho Está chegando o vinho Está chegando o vinho Creia que está mudando de fase Creia que está mudando de fase Abre a tua boca e adore! Abre a tua boca e adore! Adore, 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 adore isso mesmo. Pode adorar do jeito que você quiser, pode adorar. Está chegando a colheita, é colheita de uvas, é colheita de vinho, é colheita de vinho. Deus vai te exaltar meu filho, Deus vai te exaltar minha filha. Os linguarudas vão ver, os fofoqueiros vão ver, os caluniadores vão ver, os mentirosos vão ver, os falsos profetas vão ver. O Adore O Adore Eu gostaria que você profetizasse para pelo menos três pessoas agora Você vai profetizar para pelo menos três pessoas agora E vai dizer para ele Deus está te colocando na fase do vinho Profetiza para ele, diga Deus está te colocando na fase do vinho Deus está te colocando na fase do vinho Deus está te colocando na fase do vinho Pastor, o que é vinho? Pastor, eita Deus está tirando o crente aqui da prova Deus está tirando o crente aqui Eita, eu estou vendo aqui atrás do altar Gente glorificando Obreiros, cantores, pregadores Entrando no vinho Música 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 Levante as tuas mãos para si Levante as tuas mãos para si Me adore Levante as tuas mãos para si Me adore Deus está dizendo para você Adeus, vinagre Deus está dizendo para você Adeus, vinagre Deus é Eita, Roma Música 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 O Senhor está me dando a interpretação dessa língua estranha Que Ele está me usando E Ele está dizendo para você Esta noite Que por onde você passou chorando Vai voltar sorrindo Música 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 Há uma glória Há uma glória Há uma glória Há um peso De glória Há um peso De glória Há um peso De glória De glória Ei irmão Vai adorar Vai ficar olhando para mim Vai adorar Vai ficar olhando para mim Feça esse sonho De coruja Abre a boca E adora Música 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 Diga comigo é uma nova fase Diga comigo é uma nova fase Diga comigo é uma nova fase Diga mais uma vez é uma nova fase Diga mais uma vez é uma nova fase Diga mais uma vez, é uma nova fase Dá uma catucada assim, quem está do lado Diga para ele, é uma fase nova Diga, é uma fase nova É o momento novo do teu ministério Companheiro, é o momento Novo do teu ministério, companheiro É o momento novo do teu ministério Pregador, é o momento Novo do teu ministério, cantor É o momento novo É o momento Novo, é o momento novo É uma fase nova É um momento novo É uma unção nova É uma glória nova É uma promessa nova É uma unção nova É glória A glória de Deus se espalha A glória de Deus se espalha Eu quero continuar fregando Mas Deus está dizendo, meu filho Fica mais um pouquinho no vinho Fica mais um pouquinho no vinho Eu estou mudando o meu povo de fase Fica mais um pouquinho Há mais glória Há mais vinho para você A unção para você A poder para você A glória para você A unção para você Há renovo para você Há unção para você Há o fogo para você Há línguas estranhas para você Há poder para você Há profecia para você A cura para você A saúde para você A salvação 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 para você A glória que some A glória que desce Deus está envolvendo crentes aqui Deus receba mais Receba mais Receba mais Depois eu continuo pregando Mas eu não posso impedir que essa cachoeira Que Deus mandou Que essa noite venha Receba dessa cachoeira Receba dessa unção Receba desse poder Receba desta glória A glória de Deus Desceu 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 A glória desceu 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 A glória desceu 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 A glória desceu A glória desceu Meu Deus A glória desceu 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 Há algo muito tremendo Aqui de Deus Há uma unção de Deus Que toma conta Não só aqui no ginásio Mas a unção de Deus Também toma conta De quem está pela internet Assistindo A unção de Deus Também toma conta De quem está ouvindo Pelo rádio A unção de Deus Toma conta dos lares Eu profetizo Recebam aí na internet Vocês que estão agora Assistindo Aí do outro lado No Japão Aí na Europa Aí na Austrália Nos Estados Unidos Na América Recebam A glória A glória A glória Aqui no ginásio Aqui no ginásio Onde tiver um crente levantado Adorando ao Senhor Com as mãos levantadas Eu profetizo Que Deus está te mudando De fase Deus está te pôndo no vinho Deus está ir a manchúria Abra a boca Abra a boca Vai orando só em língua Vai orando só em língua Ore só em língua Eu quero ouvir Eu quero ouvir A igreja Ore só em língua Ore só em língua Ore só em língua Ore só em língua Ida rakati kudu Imi kandarakati Ida rekati kudu Imi kandarakata Ida rekati kudu Imi kandarabaka Ideleka tiquitikamendarebeka Eikandereba Ai, ei, ei Imei Eikandereba Eikandereba Imi kandak品 Diga comigo vinho Vinho na Bíblia tinha pelo menos três significados Vinho na Bíblia tinha pelo menos três significados Deus está dizendo que você chegou na fase do vinho Primeiro o significado de vinho Vinho na Bíblia representa remédio Remédio na Bíblia representa a saúde Deus está dizendo para você esta noite Você está chegando a uma nova fase da tua vida A partir de hoje Jeová Rafa O Deus que te sana Ele vai te dar saúde Eu quero profetizar A fase do vinho é a fase da saúde Deus tem saúde para você Deus tem saúde para a tua família Você que veio para este congresso E deixou alguém da tua casa enfermo Acredite, Deus vai curar Acredite, o anjo da providência Está indo lá hoje à noite Acredite, Deus vai curar Este ano é ano de saúde Quantos recebem saúde? Diga amém Diga amém, diga amém Segundo o significado Vinho na Bíblia representa sangue Sangue na Bíblia representa perdão Perdão na Bíblia representa salvação Deus está dizendo Quem está na fase do vinho Ele tem a salvação Eu quero profetizar esta noite Deus vai entrar com providência no teu lar Deus vai entrar com providência da tua casa Deus vai querer aquele coração de pedra E vai dar um coração de carne E tu vai dizer Eu e minha casa para sempre Serviremos ao Senhor Eu quero profetizar Deus vai trazer de volta Aqueles que estão desviados Aqueles que se afastaram da igreja Aqueles que saíram da presença do Senhor Deus vai trazer de volta Eu quero profetizar Satanás não vai destruir a tua casa Satanás não vai destruir a tua família Satanás não vai destruir o teu lar Satanás não vai destruir o teu marido Satanás não vai destruir o teu filho Porque Deus tem vinho para você Deus tem salvação Deus tem salvação Profetiza para quem está do teu lado Diga para ele Deus vai salvar toda a tua família Diga Deus vai salvar toda a tua família Diga Deus vai salvar toda a tua família Só quem crê Levante a mão direita Abre a boca e adore Vinho na Bíblia Vinho na Bíblia Vinho na Bíblia também é símbolo de alegria Vinho na Bíblia É símbolo de alegria Deus está dizendo para você Está chegando a fase de alegria na tua vida Prepare para ser feliz Como você nunca foi Prepare para ser feliz Como você nunca foi Pode procurar o dentista Para que pastor? Para tirar a cara e tentar Pode procurar o dentista Para que pastor? Para fazer uma pontezinha Para fazer um viaduto Pode procurar o dentista Porque Deus está dizendo esta noite Sua vida será cheia de alegria 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 Quantos têm alegria Quantos recebem alegria Levante a mão direita Abra a boca Glorifica ao Senhor Deus vai te dar alegria Profetiza agora Profetiza Para pelo menos três pessoas E diga para ele Receba alegria Receba alegria Receba alegria Receba alegria 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 Receba alegria Quantos estão recebendo alegria Deixa eu ver Quantos estão recebendo alegria Deixa eu ver Deus está dizendo esta noite Ele vai te dar alegria Ele vai te dar alegria Prepare para receber alegria A tua casa será impactada Quantos podem dar um sorriso aí para Jesus Quantos podem dar Dê um sorriso aí Dê um sorriso Dê um sorriso bem bonito Isso mesmo Pastor Mas eu estou com lágrimas Sorria sim Dê um sorriso aí Bem bonito Dê um sorriso Pastor Para que sorrir? Para ficar mais jovem Para que sorrir? Para ficar mais novo Os pesquisadores da Universidade de Harvard Lá da cidade de Cambridge Do estado de Massachusetts Lá dos Estados Unidos Descobriram que sorrir faz bem para a saúde Toda vez que um ser humano dá um sorriso Usa 235 nervos Então quem sorri Envelhece paulatinamente Como dizem os conterrâneos da minha terra Quem anda sorrindo Envelhece de gavazinho Toda vez que você fecha a cara Usa 785 nervos Então quem anda com a cara fechada Envelhece mais depressa É por isso que tem irmã Que nem 30 anos tem ainda A gente chega pela paz de Senhor Serva de Deus Quantos netos já tem? Ela diz Não meu filho Nem casado eu sou É que a bichinha parece que deitou no chão A galinha veio e pisou na cara A cara está cheia de pé de pinto O segredo meu filho O segredo minha filha É sorrir A bíblia diz A bíblia diz Um coração triste Seque até os ossos Mas um coração alegre Formou-se até o rosto Deus está dizendo Receba alegria Quantos tem alegria aqui no altar Quantos tem alegria aqui embaixo Só quem tem alegria Diga glória a Deus Quantos tem alegria Deixa-me ver Deixa-me ver quantos tem alegria Deixa-me ver quantos tem alegria E essa alegria que Deus te deu Será contagiante Essa alegria que Deus te deu Será contagiante Essa alegria vai se espalhar Você vai colher os rabiscos da terra Eu quero profetizar Onde você colocar a planta dos teus pés Chegará alegria Onde você colocar a planta dos teus pés Chegará alegria Porque você será um portador de alegria Você será o portador de alegria Você será Oh conformoso são os pés Daquele que anuncia boas obras Eu quero profetizar Crente aqui Vai espalhar alegria Crente aqui vai espalhar alegria Quantos crê que vão espalhar alegria Onde você passar Haverá alegria A alegria será contagiante Alegria para que pastor? Deus vai te dar uma alegria especial Esta noite Deus vai te dar alegria Para adorar o Senhor Deus vai te dar alegria Para adorar Para adorar Diga comigo Para adorar Diga comigo Para adorar Diga comigo Com alegria A alegria Não é para servir o Senhor Com essa cara Parecendo uma cara de pastel De cinco dias de feira Não Não é para servir o Senhor Com essa cara Parecendo uma cara de curuça Com dor de dente Não Não é para servir o Senhor Com essa cara Parecendo uma cara De quem bebeu vinagre com sal E de sobremesa Chupou ainda limão Não é para adorar o Senhor Com essa cara Parecendo uma cara De guarda-chuva Amarrotado Não Com essa cara Parecendo uma cara De maracujá De seis meses Não É como alegria A Bíblia diz no Salmo 122 Alegrei-me Quando me disseram Vamos aonde? A casa do Senhor Deus vai te dar alegria Para adorar A Bíblia diz em Romanos Capítulo 14 Versículo 17 O reino de Deus Não é nem comida E nem bebida Mas o reino de Deus É paz O reino de Deus É justiça E o que mais irmãos? Alegria do Espírito Quem quer se alegrar Do Espírito aqui? Quem quer se alegrar Do Espírito Diga glória a Deus Eu quero abençoar Vossas vidas agora Olha para cá Diga comigo Eu vou Diga mais uma vez Eu vou Em alegrar No Espírito Quantos querem se alegrar No Espírito? Olha para cá Deixa eu ensinar algo Para vocês tremendo aqui É Efésios 5,18 Não fui sempre aqui com o vinho Em que há contendo Mas 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 Essa palavra em shapes No original é Alapreluste 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 Quer dizer Inde-vos Vos enchendo Todos os dias Ser cheio do Espírito Santo Pastor Paulo Não é uma doutrina calvinista Uma vez cheio E cheio para sempre Não, ser cheio do Espírito Santo É ir se enchendo Todos os dias Todos os dias Todos os dias Todos os dias Olhe para quem está do teu lado E diga para ele É hoje, diga para ele É hoje, diga para ele É hoje, diga É hoje Quantos creem que é hoje Diga glória a Deus Diga comigo é hoje É quando, irmão? É quando, irmão? É quando, irmão? É quando, irmão? Fui pregar no estado Pernambuco, na cidade Paradisíaca, por nome de Porto De galinhas Lugar de crente Salve Jesus Lugar bonito demais E todos os dias Que eu preguei ali Jesus batizou com o Espírito Santo E no último dia Pastor Joel sabe Que eu gosto de comer um peixinho Que o senhor me levou Para comer um peixe Pastor Sabe que eu gosto De comer um peixinho E eu disse para o pastor Eu quero comer um peixe O pastor disse Só se for na orla marítima Ele disse O senhor me leva lá E disse Não vou mandar o irmão Antônio Lhe levar E eu estou andando Na orla marítima Com o irmão Antônio Todo molhado Todo suado Ele olhou para mim E disse Pastor Jesus me batizou Todos os dias E não me batizou Eu disse Irmão Crê Jesus me batiza No outro congresso Ele disse Não pastor Vai demorar Eu disse Se o irmão Crê Jesus me batiza Quando chegar em casa Eu disse Não pastor Eu queria ser batizado Hoje Eu disse Hoje não dá mais não Meu filho Porque hoje Acabou o culto Na porta do hotel Eu oro por você Ele disse Não Eu queria que o senhor Orasse agora Eu disse Você é doido Meu irmão Nós estamos na beira da praia Na orla marítima Ele disse Pastor Quem vai receber É eu Ou é o senhor E eu disse Irmão Ele Ô glória Aleluia Eu disse Jesus Tem misericórdia Do irmão Antônio Eu disse Filho Eu oro por você Quando chegar em casa Eu disse Pastor Pelo amor de Deus Coloca só a pontinha do dedo Só a pontinha do dedo Se o senhor colocar Só a pontinha do dedo Jesus me batiza Eu disse Batiza nada Só a pontinha do dedo Jesus me batiza nada Eu querendo olhar Mas sem querer olhar Fui pôr a pontinha do dedo Na cabeça dele Irmão E só foi encostar A pontinha do dedo Na cabeça dele Foi a mesma coisa De jogar Gasolina Dentro de fogo Ele abriu a boca E começou a falar Em línguas estranhas Deus tomou ele Em profecia E ele veio Para o meu lado E disse Homem Por que que eles Impediam a minha obra De Deus Será hoje Que eu ia fazer Ele está dizendo Para você É hoje Fica de pé Quem crê Que é hoje Fica de pé Quem crê Que é hoje Quem crê Que é hoje Fica de pé Quem crê Que é hoje Fica de pé Quem crê Que é hoje Fica de pé É hoje 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 Diga para quem Está desolado Mais uma vez É hoje Diga para ele É hoje Diga É hoje A poção de hoje É para hoje A de amanhã É para amanhã A de hoje É para hoje A de amanhã É de amanhã A de hoje É para hoje A de hoje É para hoje amanhã Deus tem mais amanhã Deus tem mais amanhã Deus tem mais mas é hoje, é hoje é hoje, é hoje é hoje é hoje segura na mão de quem está do teu lado é hoje segura na mão de quem está do teu lado é hoje, é hoje é hoje, é hoje é hoje segura na mão de quem está do teu lado segura, segura, segura na mão de quem está do teu lado, segura segura na mão de quem está do teu lado Amém. 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 Meu conselheiro Deus, guerreiro invencível Pai da eternidade Escudo fiel Deus, santo dos santos O sol da justiça A estrela da manhã Ele é a raiz de Davi É a semente de Gessé A Ele vim de adorar Por tudo quanto Ele é Prostados ergam as mãos Ao santo de Israel Ele é o profeta maior Louvai ao Filho de Deus De Deus Adore! Vim de adorar e ao Senhor 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 Vim te adorar ao Senhor Seres viventes dos maridos Vim te adorar ao Senhor Anjos celestes em coro Vim te adorar ao Senhor Homens pequenos e grandes Vim te adorar ao Senhor E os céus proclamam sua glória Vim te adorar ao Senhor Vim te adorar ao Senhor Libertado adolescente Autor da vida também A rocha eterna encontrei Só Jesus Cristo é o Rei Vim te adorar Vim te adorar Vim te adorar Adore Vim te adorar ao Senhor 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 Vinde, adorai ao Senhor Vinde, adorai ao Senhor Vinde, adorai ao Senhor Vinde, adorai ao Senhor Vinde, oh nações e prostrados Vinde, adorai ao Senhor Extremidades da terra Vinde, adorai ao Senhor Gideões de todo o Brasil aqui nesse lugar Vinde, adorai ao Senhor Anjos celestes em coro Vinde, adorai ao Senhor Porque Ele é santo e verdadeiro Vinde, adorai ao Senhor Maravilhoso e justo Vinde, adorai ao Senhor Deus, guerreiro invencível Vinde, adorai ao Senhor Ele é tremendo, está operando aqui Vinde, adorai ao Senhor Vinde, adorai ao Senhor Vinde, adorai ao Senhor Vinde, adorai ao Senhor Glória Vinde, adorai ao Senhor Vinde, adorai ao Senhor Vim de adorar ao Senhor Só o povo que adora a Deus levanta e chama para o céu E glorifica Ele Nesse momento você vai dar uma abraça E quem está do seu lado vai dizer para Ele Receba azeite e receba vinho Receba azeite e receba vinho Os atalaios, os atalaios Receba azeite, receba vinho Receba azeite Dê um abraço a quem está do seu lado Um abraço aí para Ele Profetiza, profetiza, profetiza Profetiza, profetiza, profetiza Profetiza Quantos pavios fumegando isso aqui? Oh glória Uma chama do Espírito Envolveu meu coração Vi o céu bem mais bonito Vi os anjos em prontidão E a igreja levantar E os santos dar as mãos E o Espírito de Deus Já entrando em ação Com uma voz de autoridade Ministrava sem parar Para que todo fracassado Retornasse em seu lugar Nas fileiras pude ver Muitos pavios fumegar E uma tocha de fogo Descer em frente O altar Reacendendo o pavio Que fumeca Com uma chama viva Que desce do céu E nesta chama A igreja se alegra E todo povo glorifica Deus E quem existe Quando o fogo pega Cada vez mais Aumenta o calor E nesse calor A gente se alegra Dizendo Este aqui Senhor Oh, aleluia Aleluia Graças a Jesus Quantos dessa noite Podem dizer Exe-me aqui, Senhor Amo azeite Vejo o azeite descendo Sobre a congregação Como óleo precioso Sobre a barba de arão E o Espírito de Deus Já entrando em ação Renovando muitas vidas Com as poderes de ação Despertai e levantai Esta é a voz do que clama Fazer vereda direita Porque Deus ainda vos ama E o Senhor se faz presente Onde mais o fogo inflama E o pavio que fumeca Vai reacender a chama Receba! Reacender o pavio que fumeca Com a chama viva Que desce do céu E nesta chama A igreja se alegra E todo o povo glorifica E quem resiste Quando o fogo pega Cada vez mais Aumenta o calor E nesse calor A gente se alegra É glória! Dizendo eis-me aqui Senhor Reacender o pavio que fumeca Com a chama viva Que desce do céu E nesta chama A igreja se alegra E todo o povo glorifica E quem resiste Quando o fogo pega Cada vez mais Aumenta o calor E nesse calor A gente se alegra Dizendo eis-me aqui Senhor É glória! Ainda tem azeite Zilmatos louva ao Senhor Ainda tem azeite Ainda tem azeite Ainda tem azeite Tem dois Tem três Tem quatro Tem cinco Ainda tem azeite Ainda tem azeite Ainda tem azeite Recebam mais! Recebam! 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 Aleluia! A ordem de Deus é pra machar Hoje aqui é pra machar Mas a ordem de Deus é pra machar Hoje aqui é pra machar Mas a ordem de Deus é pra machar É pra machar, é pra machar, é pra machar, é pra machar, é pra machar A ordem de Deus é pra machar É pra machar, é pra machar, é pra machar A ordem de Deus é pra machar Ei, é pra machar, a ordem de Deus é pra machar Amanhã Mas pra machar nesse exército, você precisa se alistar A tua veste tem que tá limpa, o general não quer clamar Tem que ser homem de fé Tem que ser trabalhador, olha o mistério Tem que ter muita coragem pra fazer a obra do Senhor Olha, olha, olha Vai marchando, vai marchando Vai marchando, vai marchando É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar Vai marchando, vai marchando A ordem de Deus é pra marchar É pra marchar, é pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar A ordem de Deus vai marchando Vai marchando, vai entrar no mistério Aí, chequeira, vaca, vaca Gira, vaca, vaca Você está desanimado O teu carro já entregou Você cantava tão bonito Na igreja do Senhor Deus te usava em mistério Hoje tudo acabou Eu tô ouvindo a mamareza de fogo aqui Vai marchando, vai marchando Vai marchando, vai marchando É pra marchar, é pra marchar É pra marchar, é pra marchar Vai marchando, vai marchando Vai marchando, vai marchando A ordem de Deus é pra marchar É pra machar, é pra machar, é pra machar, é pra machar A ordem de Deus é pra machar, é pra machar A ordem de Deus é pra machar Aleluia! Queridos, mesmo que você esteja glorificando a Deus Eu quero avisar a irmã Marise, máfia com dois S 2F, da Silva, Marise, máfia da Silva O seu cartão da Caixa Econômica está aqui, tá? Se você perdeu e está preocupado, vem apanhar conosco Tá bom? Irmã Marise, máfia da Silva Pastor Cezino com os anúncios Muito bem, meus irmãos Nós queremos encerrar hoje Amanhã Amanhã às 9 horas da manhã na igreja Às 9 horas da manhã na igreja Tá bom? Todo o povo de Deus ali na igreja de manhã Vamos ter um maravilhoso culto Os cantores estejam ali já cedinho pra cantar E os irmãos, nós temos aqui a nossa...